Música Ô Narese, eu perguntei pro seu pai se ele conhecia a história de Pedro Malazarte, ele não conhece. Você não conhece nenhuma? Eu não conheço. Não? Não. Eu achei que você era contador de história. Hum. E a dona bendita não conhece? Não, né? Pedro Malazarte. Pedro Malazarte, é. Você vai almoçar e conta a causa, amor? Primeiro o ser nosso, depois a conta. Porque senão vai atrasar a dona bendita, ela não vai conseguir nem lavar a louça e guardar as caixões. Não, não, a comida já tá fria mesmo. Ele queria ir no céu, então. Ele queria ir no céu. Mas São Pedro pegou falando assim, não pode entrar aqui. Aqui só entra quem morre. Não, mas eu queria, eu queria entrar aí pra ele ver o nosso senhor. Não pode, só quando morre. Tudo bem. E São Pedro bateteou, ele pegou o chapéu e jogou lá dentro do céu. Pegou, arrancou o chapéu e jogou lá dentro do céu. Daí São Pedro, não, você pode morrer. Você, ah, mãe, eu tenho que pegar o chapéu lá. Não, eu, não, não, o meu chapéu não pode pôr a mão nele. E eu só que pego. Você for pôr a mão, ele vai pra frente. Daí São Pedro falou, então você pega o chapéu e volta. Ele catou o chapéu e chafundou lá pra dentro lá. Mas, não sei, eu acho que o nosso senhor escondeu dele. Um, aí... Feito um balançar que ninguém pode, não. Mas aí acabou a história, seu Jorge? O nosso senhor, o nosso senhor escondeu o dedo, que não pode. Só vê o nosso senhor quando morre. E ele falou, mas aquilo lá é bonito. É? Que é a coisa mais linda do mundo. Mas é verda, não é? É jardim. Aí acabou. Acabou. Acabou, é. Eu vou ver embora. Mas tem... Mas tem... Tem uma... Tem uma festa no céu lá. Aí. Vou contar outra. Outra. Tem uma festa no céu lá, então foi publicado. E... Tudo... Tudo que que... Que vir lá... Tinha que ter asa, porque a festa lá era... Né? Pra ir lá era medonha. Daí... O sapo, o senhor se puxa a vida. A festa é boa, e pra mim ir lá. Eu não tenho asa. O corpo falou. Tudo quando foi passarinho, foi lá. Na festa. Olha lá. Daí o sapo, o senhor se... Fala assim, como é que eu vou lá? Vai ter... Vai ter... Uma festa lá. Como é que diz esse... Jogada? É. Bate-pé. Catira. Catira, é. Vai ter catira, tudo lá. Vai vir, eu ler, tudo. E vai tudo quanto é bicho. Só eu não vou. Daí... Entrou dentro da sala. Ele embolou. Você vai embolar um negócio aqui. E... A hora que o... O esforgazão... Pula violenta. Eu vou... Eu vou... Eu vou pular dentro da viola. O viola. Quer ver se eu vou lá. Ai... Que sapo esse pé, olha. Aí... Pegou o Pedro Malazar. Quer ver como é que esse rapaz vai ir. Que esse sapo vai ir. Quando foi uma hora, o sapo chegou ali, o sapo pulou dentro da viola. Ficou quietinho, olha. Ficou dentro da viola e eu corvo, vamos embora que tá na ordem, a viola é longe. E tudo, os passarinhos, os bichos que voavam, foi. E o sapo dentro da viola. Chegou lá, só um dedo, eu abri a porta e entrou tudo aquela bicharada lá, dando sacateira. Na sacateira, de repente, o sapo pula no canto lá e ficou, também pula pra lá e pula pra cá. O São Pedro, é rapaz, mas como é que você veio parar aqui? E eu disse assim, ai, eu dei um jeito lá, eu dei um pulo bem forte mesmo, com toda a força. E... Não sei, eu tô aqui. Pula. 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 Puta merda. Aí o corpo falou, olha rapaz, eu fio a força tremenda pra chegar aqui, eu sem asas, assim, pra você ver. Vamos, vamos festar. Desveta ali, desveta aqui. Mas, eu quero ver, assim, pra ir embora, safado. Quero ver, mas tudo vai embora. Aí só pensa, ai, terminou a festa. Vai todo mundo descansar agora. Aí o sapo tá cansando. Daí, foi tudo, todo mundo foi embora. O corpo disse assim, o compadre, vamos embora. Com o companheiro dele. Vamos. Aí cataram a viola e... E foi voando. E saiu. Saiu, foi voando. Chegou no caminho. Aí o corpo disse, puta merda, mãe. A viola tá tão pesada. Eu... Tem alguma coisa na viola aqui. Não, mas vamos embora, vamos embora. Chacoaiou. Foi vir o sapo dentro da viola. Olha. Daí, essa puta merda. Passe, cungada. É isso que você teve na festa lá. Ficou assim, eu vou... Vou dar uma lição a você agora ainda. O sapo. Não, mas tenha paciência. Olha. Não... Não vai jogar na água, então. Joga numa pedra, viu. Porque... Se você jogar na... Na pedra... Eu vou chatear tudo lá. Vê um ranho pra você jogar aí. Aí eu falo. Não, eu quero dar uma lição a você. Daí, essa... Pensou assim. Eu vou jogar ele na pedra. Outro falou. Não. Mas na pedra... Joga na água. Na água. Se ele morre afogado, já pronto. Daí... Foi passando um rio. O... 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 O que... O...? O... Aí ele ficou chato, né? Caiu na pedra. Ficou chato. Caiu na pedra e chateou. E por causa do chaco é chato hoje. A descendência dele. Você contou o caos do Jordi, viu? É isso aí. Você não sabe nenhum caos, Narese? Sabe não? E a senhora Adora Bendita você também não conhece? Eu não sei. Não conhece a história? Não. Mas a turma antigamente não contava assim, de noite? Porque não tinha rádio, não tinha televisão, né? Não tinha. Então, aí eles não contavam essas histórias? Não contava, né? Não? Histórias assim, né, Narese? De assombração? É. Olha. De assombração. Eu tinha uma tia que sabia contar a história. Então, aí a senhora não lembra... História de assombração. E a senhora não lembra as histórias que ela contava? É. É meio difícil que eu ouviu. Mesmo que o senhor não acredita, não tem problema. Mas eu queria saber como que ela contava. É. Eu não sei se começava com a Mariazinha ou coisa. Eu sei que... Já contava a história de assombração. Então... Não vai tomar, né, senhora? Não vai tomar, né, senhora? Não vai tomar, né? Tinha a Mara... Jonzinho e Marinha. Hum, lembrou? É. E ficou sem pai e sem mãe. E daí... Parece que foi morar com uma Encantada. Antigamente que tinha Encantada. Eu não sei se tinha ou não tinha. O que que é Encantada? O que que é Encantada? Encantada é um... É tipo de assombração mesmo. Encantada... Encantada é coisa. É... Diz que é muito bonita... Essa tarde Encantada. É uma bruxa. É mulher, né? É mulher. É mulher. É bruxa, então? É bruxa. Foi morar com essa Encantada. Daí... Vai daqui, vai dali... Mas a... A Marinha com o Jonzinho... Era... Era dois irmãos. Então... A Encantada pegou e... Foi um dia e disse... Olha... Essa mulher... Eu acho que ela tá com... Lero, lero com nós. Capaz de repente ela matar nós. E... Vamo fugir. O Jonzinho falou... Vamo... Vamo fugir. Daí eles que... Fugiram... Entraram numa mata... Muito grande... Escureceu. Escureceu... E quando foram as horas da noite... Apareceu a fantasma. Então... Até que o senhor falava... Diz que a fantasma derrava... Vai... Que dela minha paquera... Paqueroa... Paqueroa... Que dela minha paqueroa... Paqueroa... Diz que a Encantada falava... E a tia quando tava saindo... E nós arrepiavamos de medo... Não é? Diz que a... O Marco Joãozinho... Diz que ficava quieto num cantinho... Escutando... Do mato assim... Diz que ela passava... Hum... Que cheiro de carne humana tá aqui... Que dela minha paqueroa... Paqueroa... Diz que... A Marco Joãozinho... Diz que... Meu Deus do céu... Vai comer nós... É... Vai matar nós... Josinho... Tá bom? Diz que... Amanheceu o dia... Eles pegaram e sumiram... E foram andando... 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 Até que me avistou uma casa... Muito longe... Muito longe mesmo... Daí... Diz que... Vamos chegar naquela casa lá... Vamos... Chegou naquela casa lá... Diz que... Tavam todos morrendo de fome... Chegou naquela casa lá... Diz que... Tava uma veia... Fritando bolo... É... Falar... O Marlinha... Falaram outros... Para o Joãozinho... Como é que daí faz? Eu... Diz assim... Não tem nada... Quer dizer... Vamos fazer um espeto... E vamos... Trepar lá na... 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 Em cima da casa... Em cima da casa... E vamos tirar uma telha... E... E com o palitinho... Com a... 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 Daí... Foi indo... Foi indo... Foi indo... E a véia foi desconfiou... Que diabos... Eu frito o bolo... O bolo tá da mesma... Se ela... Marcos... é aqui, a véia. A véia é a fita e cera. De repente, ela ficou. Desceu os petinhos assim. Fiz golvô. Desce lá. Tem a arguinha lá. Chegou e o casarzinho lá em cima. Ah, criançadinho. Vocês estão aí. Que beleza. Olha. Desce daí. Eu vou estar. Eu estou fritando um bolo. Mas desce para vocês comerem aqui. Comigo na mesa. Tudo. E daí os dois. Desceu. Fiz a amizade com a velha. Fiz a amizade com a velha. Uma velha. No fim ia matar os dois. Matar os dois. Certo para comer. Daí a marinha. Desceu. Desceu o joruzinho. Ela vence assim. Olha. Come à vontade. Eu vou. Quer que você fique bem gordinho. Quer engordar. Faz tempo que você não come. Faz. Não. Isso aí. Fugindo para o mato. Fantástico. Nos assustou. Nós. Nós saímos correndo. E achemos a sua casa aqui. Então. Então. Então nós viemos. Daí você. Você vai ficar aqui com nós. Comigo. Para companheiro. E você vai. Quero engordar bem. Eu sei. Porque está tudo magrinho. Jorguer. E arrumou a gaiola. E fechou os dois dentro da gaiola. E trancou a gaiola. Que nem trancão. O joruzinho. Quatro, cinco dias. Vocês tem que pôr o dedo. Para não ver. Se você está engordando ou não. Ela tem que reforçar mais comida. E o joruzinho. Falar. Marília. O que que nem foi. E agora nós temos trancado. Agora nós não podemos sair. E essa mulher aí. Eu acho que é. É a bruxa. Como é que nem vamos fazer. Daí a Marília. Falar. Vamos ver. Até o fim. E daí. E ela tratava bem. Do casarzinho. Tratava bem. E foi. Engordando. 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 Quando foi um dia. Ela disse. Quero ver se está gordo. A Marília pôr o dedo. Senhor. Agora está gordinho. Vamos ver você. Joruzinho. Joruzinho pôr o dedo. Também está gordinho. Agora você vai. Lenhar. Agora vai lenhar. Para não fazer a fogueira. Para não fazer a festa. A senhora conhece a história. Hã? Ela conhece. Você sabe. Eu já contei para ela. Daí fizeram a festa. Fizeram a fogueira. Fizeram a fogueira. E a saia. E chegou. Pôr fogo na fogueira. E. E. Quando a fogueira estava bem encoitada. Ela. Notou. Que isso. Só com as duas no fogo. Viva. Jogaram os dois vivos no fogo. Nossa. Mas parece que a Marínca o Joãozinho desconfiou. E. E quando estava na hora de jogar ele. Os dois que jogaram ela. Jogaram ela no fogo. E a cabeça explodiu. Saiu três cachorros. Hã? É. Da cabeça. Saiu três cachorros. Da cabeça dela. Mas o nome do cachorro eu esqueci. Eu sei que um é Fala Cueio. Fala Cueio. Fala Cueio. O outro era. Ah. Eu esqueci já. Eu sei que saiu três cachorros. Tudo tinha um nome. Tinha nome. É. Da cabeça dela. Tá. E a Marínca com o Joãozinho. Saiu esses três cachorros. Foi a sarvação dos dois. Dos dois. Porque os cachorros levaram eles embora? Hã? Os cachorros levaram eles embora? O cachorro ficou feito amigo deles aí. Pra cuidar deles. E daí eu no fim acho que acabou a história. Não sei aí. Não sei mais. É. Porque a história é muito antiga. Eu sei que saiam três cachorros da cabeça. O cantador já contou. Vai que te guia. Isso. É. A minha tia contava esse negócio da assombração. É. É. Não existe isso aí. Não existe assombração, seus dois? Não. E a senhora já viu o Dono Bendito? Já viu assombração? Nunca vi. Nunca vi. Nessa idade que eu tô. Nunca vi assombração. Por que o Moris Narese acho que já viu. Já viu Narese? Não. Não. Ele já viu mas não quer falar, né? Não. Eu fui caçar um dia. É. Aí. Olha lá. Aqui eu fui caçar um dia. Eu entrei. Aqui eu não tenho tempo. Não. Daí nós fomos brincando. E eu com o cara de São Paulo. Falei. Aí vamos encontrar com um cavalo sem cabeça. Que a tu não fala. Mula sem cabeça. Nós chegamos no coelho lá. Comecei a brincar. Ah. Mula sem cabeça. Uma hora nós vimos o carro. Uma erva preta. Mas pulei pro meio no mato. E eu com o carro. Com o circo. Pula pra baixo. Daí nós travessei. Me voltando. Saímos aqui na grota. Vendo embora. Chega. Mas deu tempo de ver se tinha cabeça na erva? Não. Tinha cabeça. Então. Olha aí cara. Só. Só. E aí. Cara. Uma erva sem cabeça. Lembra? Era o medo que vocês estavam, né? Era o medo. Cara. Mas era uma erva do normal. É. Só para nós, né? Tava com medo, né? E aí vinha uma erva. E aí pensamos que era erva sem cabeça. Tá certo. Era uma farra. Ou seu Jorge ia contar que não existe sombração então? Não. Da onde que vem essa aí? Por que que você acha que a turma... Não é? Por onde você acha que a turma inventa essas histórias? Por quê? Engrave o quê? Ô Jorge, tem um negócio sombração que sombrou o seu aveio. Não sei aonde. Na estrada ali do dito claro ali do padrinho. Não. Foi uma sexta-feira. Ele já lembrou de uma. Ele vai puxar na boca. Mas é porque tem. Mas ainda. Mesmo que ele não viveu, alguém contou alguma história pra ele, né? Não é possível. É, contou. Porque na roça é isso aí. É comum, né? É comum. Foi uma sexta-feira. Eu fui com um ar da comida. Vai lá, dona Dílva. Vai escutando. E vou escutando. Obrigado pela comida. Eu disse que não existe sombração. Foi uma sexta-feira. Eu fui com o meu tio. Lá na barra. Na casa e o outro tio. Na barra é onde vai pra natividade lá, né? Você tá comendo, falando. Comendo e falando. E era uma sexta-feira. Bebe uma aguinha. Você não quer beber uma aguinha? Daí... Vai lá, vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai dar pra falar, seu Jorge? Mas daí eu... Nós fomos. Era uma sexta-feira. E sexta-feira diz que parece cavalo sem cabeça. Mas é uma festa-feira comum ou é uma sexta-feira santa? É, uma sexta-feira comum. Comum. Diz que quando não parece cavalo sem cabeça é rubisomem, essas coisas. Mas daí... Nós tivemos na casa do Pio. Éramos às onze e meia da noite. Quando chegou no Arturo com a menina e vinha um berro. Mas um berro mesmo que foi a coisa mais horrorosa do mundo. Eu falei, pô, pô, pô. Chama Felizarro. Aí eu grito. Eu falei, Felizarro é cavalo sem cabeça. E o outro pra cá. Eu digo, nós temos ferrado. Como é que nem faz? Eu digo, eu não acredito, mas eu acho que é verdade mesmo. Hoje nós vamos ver. Daí correndo tem um buraco. Um buraco de formigueiro, velho. É que mataram, cheio de capim e bugurro. Mas pulemos dentro do buraco. Digo, que diz que o cavalo sem cabeça não pode ver o une e nem o outro da gente. Não é isso algum. Aham. Pulemos no buraco. Pulemos no buraco. Eu falei, vamos esconder a cabeça assim. Deixa o mesmo assim. E cada vez mais perto. Um berra pra lá, tu berra pra cá. Eu sei no meio. Eu digo, ai, e nós no meio do buraco. E o caminho tem um estrago lá longe do caminho. Aquilo é rinjo. Olha, né? Ficava tremendo assim. Eu digo, mas... Meu Deus do céu. Eu nem quase... Encostava a menina. E vai ficar com a menina assim. De repente, feio. De repente, feio. Ah, perto de noi assim. Eu digo, nossa, eu levei aqui de susto. Abriu o joio. Era o boi. Eram dois boi landês. Um pra cá. Mas você não conhecia o barulho de boi, seu Jorge? Não. Mas o bicho berra tão feio. É. Mas tão feio. Mas tudo que que... O medo, o medo é tudo. O medo é sustão. É sustão. Daí eu falei pro Neco, vai pro medo de... É o boi, né? É o boi. Daí, um boi landês do Bastão Martim e outro do Fernando de Maia. Aham. Que saíram do pasto e encontram o caminho. Tá certo. Daí, nós levantemos e digo, olha, você tá sozinho, nós tá perdido. A sorte dá pra você. Porque o pessoal quer cavar com sua cabeça. Vamos ver, os dois boi. Meteu o pau, meteu o pau nele. E também o outro meteu o pau, porque quando o boi briga, é perigo até de matar gente. É perigo, sobrar pra vocês, né? Então. Daí eu falei, olha, eu já disse. O medo é sugestão. E é sugestão mesmo. Não existe medo. Existe o demônio. É. O demônio existe. Diz que tem arma, tem tudo. Você vai... Ah, eu vi fulandetar. Depois que morreu, eu vi fulandetar. Naquele fulandetar, não viu. Você viu o demônio. Porque o demônio existe. Mas sombração, assim, não. Para ver, pode o demônio também atentar. Mas eu falei, digo, olha, tudo isso é sugestão. Porque nada disso não existe. Não existe saci, não existe arma, não existe nada. Bicho do outro mundo, inferno tem. Diz que tem inferno. Porque os adultos não tem tudo. Mas o medo é mais sugestão. Mas o senhor não acha que o diabo pode tomar forma do saci, do mamulo sem cabeça? E aí? Pois é, eu acho que não. O senhor acha que não? O diabo, ele não tem direito de parecer. Assim, como nós não podemos ver nosso senhor, nosso senhor vivo, nós faz oração para o nosso senhor vivo. Sim. Mas, mas ver ele, assim, o espírito dele, nós não sabemos se ele é barbudo, se ele é careca, se ele é, esse foi assim, barbudo, cabeludo, tudo. Mas ninguém sabe. É. Até agora ninguém relatou isso aí, que eu vi, que para ver ele tem que morrer. Amém. Amém.